Oi meninas, oi meninos, hoje estou aqui para fazer um desafio, o que tem na minha mão? E esse vídeo vai ser muito legal, muito divertido e também muito engraçado e espero muito que vocês gostem. Gente, já botei aqui a máscara do Hulk, parece que está bem engraçado e minha mãe vai dar aqui o objeto e eu vou ver o que é. Olha aqui, olha aqui minha mãe, oi meu Deus, oi que é isso aqui? É um negócio de dinheiro né? Negócio de dinheiro? Só a carteira, só a carteira. Meu Deus, oi que é isso aqui? Olha gente, não faço a menor ideia que seja. É um negócio de cupcake? É um negócio de cupcake? Ah, eu sei, é pasta de dente. É assim. Pasta de dente? Ou é um negócio que protege a escova? É o que eu vou viajar? Ou foi descartável? É bala? Ai, eu vou viajar. Eu vou viajar. É aquele negócio preto? Não, não sei... Esse ai, peraí, peraí. Chocolate? 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 Mas é doce? Que negócio preto? Esse aí? Chocolate? Dente Hum, tem um cheiro bom! Tem um sabonete Olha o sabonete O que é isso? Sapato Pincel Esse aqui Smalt Smalt de mim? Ai! Chinelo! Ai meu nome! Chinelo! Hum, hum Pera aí Que negócio é esse? Não! Um abacaxi? Ai, furou meu dedo Toma! Pode tirar o negócio? Foda Então gente Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, curta Não se esqueçam de se inscrever no canal E aqueles seus amigos, seus familiares Comentem para eles no meu canal E um beijão para vocês E também se vocês gostaram do vídeo Façam em casa E ó, um beijão para vocês Tchau! 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 Tchau!